oi mulher entrar no copo d'água ai to morrendo de sego a garganta seca rapaz tu perdeu o jogo não sei jogar isso não vai dar o menino o filho filho vem cá filho me deixa jogar para jogar essa tecnologia de hoje o pai não entende não é agora vou agora vou rapaz eu vou perder meu jogo não ta escutando não aproveita uma pipoquinha ai um salame um pouquinho de martadela com limão viu a Maria do céu precisa chegar aqui eu já morri de fome tem uma breja dá uma cerveja também vai 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 não deixa eu te pegar não não dê o homem fraco viu um banana honra as calças que tu veste porra e vai 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 pra cima corre chuta onde é o chute onde é o chute olha mulher tu morreu de fome tu ta surda mulher tu ta surda é a gente casa nessas boas não sei pra fazer nada rapaz a gente morre e a rua chega com a punida eu to perdendo o jogo aqui com o adversário é o que homem tu ta pensando que eu não tenho o que fazer não se tu queria empregada tu contrata empregada não é querer casar e achar que vai ficar dando empregada hahaha se tu tiver pensando que eu vou ficar te dando as coisas na mão levante a bunda desse sofá e venha pegar tua cerveja pra ficar com a barriga maior ainda não vem ficar me dando ordem não viu porque eu não aceito ordem aqui o babado é diferente com a peixe viu rapaz eu peguei